Nesse vídeo eu vou trazer um alerta urgente para quem precisa de auxílio do INSS. Me acompanha até o final, mas por favor, não esqueçam de ajudar outras pessoas, compartilhando esse vídeo agora lá nas suas redes sociais. Eu conto com a ajuda de vocês, para ajudar o maior número de pessoas possível. Compartilha no seu Facebook, compartilha na sua lista de amigos do WhatsApp, já deixa aquele like, aquele joinha e acima de qualquer coisa, comenta. Comente, deixe seus comentários. Sabemos aqui que as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos. Vamos utilizar essas armas da melhor maneira possível. Não deixar de bobagem, de brigas, confusão, vamos usar as redes sociais para poder ajudar as pessoas. Aqui eu conto com a ajuda de vocês e o comentário é importante, para que eu possa receber suas dúvidas, sugestões e também até as autoridades possam receber. Esse canal tem mais de um milhão de inscritos, são anos ajudando milhões de brasileiros. Temos uma relevância aqui a nível Brasil. E isso, graças a vocês, é claro, eu consigo atingir hoje milhões de brasileiros. Tem vídeo aqui que tem mais de três, dois, três, quase quatro milhões de visualizações, para vocês terem uma ideia da importância dessa realidade, da ajuda que eu posso trazer através desse meio de comunicação. Então, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, já aproveita essa oportunidade, inscreva-se aqui também, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos, porque é de graça. Olha, o INSS fez novas alterações para a perícia médica e análise documental. E aqui eu tenho que trazer um alerta para vocês, esse alerta é urgente. O INSS e o Ministério da Previdência instituíram novas regulamentações a respeito da análise documental para a aquisição de benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. de quebra tem novidades, a partir de agora, por exemplo, se você for negado, você não precisa esperar mais 30 dias, como era antes, só 15 dias para pedir um novo benefício. Também você pode pedir até auxílio-acidente. Vou falar rapidamente, as mudanças são descritas na portaria Conjunto 38, publicada no dia 20 de julho de 2023. Vou falar rapidamente sobre as mudanças e, na sequência, eu vou trazer para vocês esse alerta, que é de extrema importância. Vamos lá, principais mudanças. Aumento no prazo para pagamento de benefício com modalidade documental, ou seja, para você que vai enviar a sua documentação, fotografia de seus documentos pela internet, site ou aplicativo do INSS, passa, antes nós sabíamos que poderia receber apenas 90 dias, 3 meses, não tem direito à prorrogação ainda, mas o prazo agora, o benefício pode ser recebido por até 6 meses. Também tem aqui a inclusão da concessão do benefício por incapacidade temporária de natureza sedentária, sem perícia médica, de via documental condicionada ao envio da CATE, Comunicado de Assistência de Trabalho, que vai ser emitida pelo seu empregador, seu patrão. Segurado pode requerer novo benefício após 15 dias da confirmação, ou seja, 15 dias após o término do processo anterior, você pode pedir novo benefício. Aumento do prazo na concessão máxima é um ponto positivo, bem como a diminuição do prazo para você pedir outro benefício de 15 dias. Comunicado de Assistência de Trabalho deve ser emitido pelo empregador. A portaria do INSS, que fala sobre o auxílio-doença sem perícia médica, o auxílio-acidente sem perícia médica, no entanto, implementa um item da possibilidade, portanto, de algo que não havia antes. O que eu estou falando? A portaria implementa o item que possibilita a concessão do auxílio-acidente apenas com o envio do Comunicado de Assistência de Trabalho emitido pelo empregador. Esse Comunicado de Assistência de Trabalho, a CATE, é um documento emitido para reconhecer um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, uma doença que foi gerada pelo seu trabalho e deve ser emitido pela empresa no prazo de um dia útil ou quando ocorrer o óbito imediatamente. Você pode também emitir fora do prazo, é claro, através de uma representação de um sindicato, pelo médico assistente, pelo você próprio segurado ou uma autoridade pública pode emitir. Vamos falar aqui das dificuldades da emissão da CATE. No caso, algumas empresas que, por exemplo, escritórios ou agências bancárias, área de atendimento ao público, geralmente essas pessoas que trabalham com serviço administrativo, que trabalham no RH, enfim, geralmente essas empresas emitem comunicado de acidente de trabalho para quem trabalha dentro áreas internas da empresa, da instituição. E uma vez que o afastamento acidentário para essas pessoas, a grande maioria esmagadora das pessoas que pedem um auxílio-doença no INSS, por conta do trabalho, o INSS deveria levar em conta o quê? Um documento chamado Nexo Técnico Epidemiológico, que consta as informações sobre o problema de saúde. Só em São Paulo, por exemplo, no ano passado, em 2022, os benefícios B91, que é o código de acidentários, para pessoas que trabalham em bancos, por exemplo, 82% foram transtornos mentais e outros 10%, Ler e Dorte. O que é Ler e Dorte? Esforço repetitivo. Então, lesão ocasionada por esforço repetitivo. O que está acontecendo? Vamos tentar explicar. Ou seja, menos de 10% são acidentes típicos. O que é um acidente típico? A pessoa se acidentou no caminho para casa ou para o trabalho ou caiu, quebrou uma perna, quebrou um braço. Cerca de 92% são doenças do trabalho, causadas pelo desempenho na função profissional e as quais são raramente reconhecidas pela empresa com a emissão do CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Ainda mais durante a pandemia, houve uma explosão de benefícios por incapacidade gerada por problemas psicológicos. Problemas psiquiátricos. E eles não consideram como acidente de trabalho. Os dados que eu trouxe para vocês são do Observatório de Saúde do Trabalho. Esses benefícios acidentários mencionados são reconhecidos pela perícia médica pelo critério de nexo, como eu disse para vocês lá, aquele documento, nexo técnico epidemiológico. O N-T-E-P, ou seja, cruzamento, o cruzamento da doença com a atividade para quem trabalha em área interna, trabalha no serviço de escritório, trabalha no atendimento, trabalha no fichário, trabalha no almoxerifado. Essas pessoas, portanto, que não estão ali na atividade, vamos dizer assim, de esforço físico. Nada mais correto que se utilizar esse nexo técnico, o N-T-E-P, previsto na lei para agilizar o processo de pagamento de benefício para pessoas que fazem serviços que não são serviços pesados. em outras categorias, a via documental. Mesmo que o acidente típico, vamos colocar ali, e de trajeto, o típico que eu falo é quando você quebra uma perna, acontece um acidente, cai alguma coisa na sua cabeça, ou no trajeto do trabalho para casa, ou casa para o trabalho, um acidente, existe uma dificuldade enorme da empresa emitir um comunicado de acidente. Agora, imagina a pessoa que tem ali um estresse pós-traumático, foi vítima de um assalto, uma pessoa que está esgotada emocionalmente, o problema ali está esgotada, começa a ter a doença de Barnett, aquele esgotamento mental, a pessoa está esgotada, começa a ter síndrome do pânico, enfim, uma série de problemas psicológicos, psiquiátricos, enfim, não vão fazer o comunicado de acidente de trabalho. Então, nesses casos, o nexo técnico epidemiológico, esse documento, seria muito mais útil para comprovar. Por que eu estou falando isso? Porque o sistema, meu INSS, não está atualizado para o novo procedimento de auxílio doença, ou auxílio acidente sem perícia médica. Eu vou explicar por quê. Preste bem atenção a esse alerta, urgente, para quem precisa de auxílio do INSS, e que está vendo nesse momento com bons olhos, é claro, até nós do canal Drone Diário, estamos vendo com bons olhos essa ajuda, muito bem-vinda nesse problema da fila do INSS. Vamos lá, outro problema comum é que o segurado consegue a CATE, vamos supor que ele conseguiu, vocês viram como é difícil conseguir o comunicado de acidente de trabalho. Como você conseguiu a CATE, lá do empregador, beleza, olha aqui, conseguiu o documento provando que o meu problema de saúde, eu que digito lá no escritório, eu estou lá, estou lá, deu uma tendinite aqui, tem que ficar com o braço aqui, engessado, beleza, não, é acidente de trabalho, toma tua CATE. Fiquei doido aqui, não aguento mais ver, tanto papel, estou trabalhando demais, você precisa ficar afastado, tem um laudo no teu médico, quanto tempo você tem de repouso, é acidente de trabalho, beleza, então vamos lá. Outro problema comum, se você conseguir o mais difícil, que é a CATE, comunicar de acidente de trabalho, mesmo quando não é considerado por muitos, acidente de trabalho, lembrando que doença ocasionada pelo trabalho, também é acidente de trabalho, preste atenção, não é possível encaminhar na análise documental, ou seja, não é possível você enviar nesse momento lá no meu INSS, para você que está assistindo aqui, no finalzinho de julho de 2023, se você assistir depois, pode ser que o governo tenha tomado providências e mudado isso, eu espero, daí a importância de você compartilhar esse vídeo, eu não estou aqui brincando, então não é possível você pedir o auxílio-acidente sem perícia presencial, muito embora, saiu o comunicado, isso porque quando se inicia o processo de agendamento da perícia lá no site, o aplicativo meu INSS, para quem já fez, como eu faço isso, desde que começou a ser feito, o sistema solicita que o segurado informe se ocorreu acidente de trabalho ou não, então logo no início, para quem vai pedir o benefício por incapacidade, lá no meu INSS, tem a opção, a pergunta é, acidente de trabalho ou não, se o segurado clicar em sim, e no final, ele vai ser direcionado para a perícia presencial, repito, se você falar que é acidente de trabalho e clicar em sim, você vai ser direcionado para a perícia presencial, e não para o envio de documento para análise, ou seja, o auxílio-acidente sem perícia médica, se você clicar em não, não foi acidente de trabalho o motivo de você pedir o benefício por incapacidade do INSS, ele estará dizendo que não é acidente de trabalho, e não vai conseguir enviar o que? a CATE, o comunicado de acidente de trabalho, ou seja, o sistema do INSS não foi atualizado para esse procedimento, ainda, assim que for, eu vou trazer para vocês essa situação, vamos lá, benefício, via análise documental, também tem outro pequeno problema, então você não consegue pedir o auxílio-acidente, porque tem a opção, aí se eu falar que não é, aí não pode pedir, e se falar que é, vai marcar presencial, segundo problema aqui, que eu vou trazer para vocês, o benefício, via análise documental, ou seja, auxílio-doença, auxílio-acidente sem perícia médica, não aceita recurso, outro problema, é que esse tipo de benefício, via análise documental, ou seja, o auxílio-doença, auxílio-acidente sem perícia médica, não aceita recurso, o que é um problema para as pessoas que ainda têm capacidade para o trabalho, e que eventualmente sejam considerados sem condições de voltar à atividade, inaptos ao retorno ao trabalho, pelo médico do trabalho da empresa, ou pelo seu médico particular, então nessa situação, essas pessoas precisam pedir um recurso para tentar o direito e continuar recebendo o salário da empresa, então conforme a sua convenção coletiva de trabalho ou sua categoria de trabalho, você precisa fazer esse recurso, então a demora na resposta da análise documental é outro grande problema em algo que viria para diminuir a fila de espera, outro grande problema que tem acontecido é a demora na resposta de análises documentais, ou seja, você mandou a sua fotografia dos seus documentos médicos para não fazer perícia médica presencial poderá resultar em muitos dias sem o benefício e se ele não for e se ele não for concedido, se ele não for concedido, então vamos lá, eu faço a perícia médica presencial, ela demora para caramba, não posso falar palavrão aqui, o YouTube está de olho, mas você tem a resposta no mesmo dia às 21 horas, se não tiver essa resposta, por que você não teve essa resposta? Aí é porque faltou algum documento, aí tem o serviço pós-perícia, você vai ligar no INSS, ah, faltou a cópia do carteiro de trabalho, não está atualizado, sua documentação, seu RG, seu CPF é antigo, tem que atualizar, atualizou, serviço pós-perícia, saiu a resposta. Já aqui, o prazo para análise documental, ele não foi mencionado nessa portaria, eles não colocaram quanto tempo tem para o médico perito falar para você a resposta, a resposta sai, no mesmo dia que você enviou a documentação às 21 horas, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 15 dias, então diante disso cabe a pergunta, esse período ele vai diminuir ou menos aí, será cumprido dentro de 30 dias pelo menos, a pessoa tem necessidade, ela tem que sobreviver, ela precisa essa resposta o quanto antes, isso ficou em aberto. A questão aqui é, para você que tem problemas graves e que demandem um maior tempo de afastamento, veja bem, podendo até gerar, quem sabe, uma aposentadoria por invalidez, que é um benefício por incapacidade permanente, ou um auxílio acidente por incapacidade parcial permanente, que você pode trabalhar em outras atividades, mas vai receber benefício pelo resto da sua vida, não, peraí, o governo Bolsonaro tirou isso também, a partir de agora você que recebe o auxílio acidente pode ser chamado para perícia, passar por revisão e perder o seu benefício, mas enfim, você que pode ter direito a um auxílio acidente e até trabalhar em outra atividade, até ser revisado pelo INSS, ele provar aí que você tem que continuar recebendo, vai continuar recebendo, a questão aqui é, sugestão, marque perícia presencial, portanto, enquanto o INSS não regulamentar para os trabalhadores de forma justa e clara o novo modelo de auxílio doença, auxílio acidente sem perícia médica presencial, a recomendação é para você, principalmente quem não trabalha em serviços que demandam esforço físico, veja bem, doença do trabalho que você tiver, qualquer tipo de doença que você tiver que for ocasionada pelo seu trabalho, marque uma perícia presencial, então fico alerta, teve um problema de saúde decorrente do seu trabalho, sei lá, uma síndrome do pânico, um acidente qualquer, uma doença que você pegou no seu trabalho, contaminação que você veio do seu trabalho, agenda perícia presencial, esse procedimento é importante para que tenha a possibilidade de ter o reconhecimento da doença adquirida no trabalho, tais como ansiedade, depressão, síndrome de Bornut, lesão por esforços repetitivos, alera, dorte, ou ainda qualquer outro problema relacionado ao desempenho profissional, bem como acidentes típicos, acidentes de trabalho, garantindo a estabilidade e tendo o direito de se tratar com segurança, lembrando que o acidente de trabalho ele dá um ano de estabilidade no emprego, então agenda presencialmente nesses casos, fica aqui uma sugestão, pelo menos até que o governo regulamente essas questões que eu estou trazendo para vocês, dúvidas deixe nos comentários para eu poder voltar em outros vídeos, eu peço por favor que vocês compartilhem esse alerta que é de grande importância para que isso chegue para as autoridades, chegue lá para o governo e fale, tem que mudar essa situação, tem que acertar essa situação aqui, até os advogados ficam perdidos aí, se for procurar um advogado agora, e aí, auxílio-acidente, marco lá, aí o advogado vai falar, mas depressão é auxílio-acidente? E pode isso? Então tem que ficar esperto que as coisas mudam hoje muito rapidamente e é necessário a atualização, fico alerta aqui, cuidado com o advogado de YouTube, de Instagram, de Telegram, aquela mensagem que você recebe de WhatsApp oferecendo serviços, dê preferência para o advogado aí da sua cidade, da sua região, na dúvida, quer uma orientação, vá até a OAB e peça a lista de advogados que trabalham ali com INSS, por exemplo. Para aqueles que não me conhecem, eu trabalho desde 2005 e as coisas mudam todos os dias, eu estou aprendendo para poder ajudar as pessoas e utilizo esse canal como meio de comunicação para que a minha voz possa chegar para todo o Brasil e assim ajudar as pessoas. Eu espero de coração estar ajudando, se eu já ajudei, compartilhe o vídeo para ajudar outras pessoas. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Tenho mais de um milhão de inscritos aqui, significa que pelo menos uma pessoa eu ajudei em meio a esse um milhão, sem contar os vídeos que tem alguns que tem mais de milhões de visualizações e graças a Deus, enquanto eu tiver saúde, vou estar aqui ajudando as pessoas. Então participe, você também é de graça, e se inscreva aqui no canal. Pô, o vídeo foi chato para caramba, não tem problema não. Aqui, ninguém é palhaço, nós estamos aqui para ajudar. Você já ajudou, recebeu o recado, entendeu a situação? Bacana. Ficou com dúvida? É um prazer ajudar, já deixei o comentário aqui que eu volto, pode falar do mesmo assunto, não tem problema. Tem que respeitar as pessoas, eu espero ter esclarecido esse alerta urgente para quem precisa de auxílio do INSS, quando você deve evitar utilizar esse novo serviço até que haja uma regulamentação. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho